Fala galera do canal, começando aí mais um vídeo Antes de mais nada se inscreva no canal aí e deixe seu like, beleza? Galera, tô aqui já na BR-222 E a gente tá aqui à direita, à esquerda aliás, a gente pegando aqui à esquerda essa rotatória Onde esse caminhão aí tá entrando É o Porto de Pé-100 E seguindo aqui direto, a gente segue pra Fortaleza E a partir desse momento aqui, eles estão fazendo uma duplicata nessa pista aqui na BR-222 Então a partir daqui até chegar em Fortaleza, ali no posto com bandeira branca, vai ser duplicado Vocês podem perceber que à direita aqui já tá quase tudo pronto já Essa parte aqui da pista à direita, como vocês podem ver E é engraçado que é toda no concreto É nem pista normal não, é toda no concreto aqui Então eu vou mostrar um pouco aqui pra vocês, até chegar mais na frente ali De como é que tá ficando aqui essa duplicada na BR-222 Bom, dessa parte aqui que a gente tá agora andando nela Já é a parte esquerda de quem vai Na duplicada, e essa parte aqui de baixo na direita, ó É... É a antiga já, já é a antiga BR-222 Essa mão aqui que a gente tá indo, vai ser só a mão de volta na duplicada tudinho Vai ser só... vai ser só uma mão aqui, duplicada Beleza? No lado direito aí, ó... é a... é a pista antiga É a pista antiga Pronto, nesse ponto aqui ó, a pista antiga já tá toda nova, já... já tá duplicada também E é toda... todo mundo concreto Parece que é... não sei se é os coreanos que fizeram um acordo com o governo Pra ter a facilidade, né, do acesso ao P100 No porto de P100 Pra... Ter o melhor acesso com os caminhões dele Talvez, eu acho que seja por isso Por isso também que a obra tá até dando rápido Porque eu acho que tá com menos de um ano já E já tá quase toda concluída já Essa... essa obra aqui Já tá aqui quase toda concluída mesmo Já falta pouca coisa pra... pra terminar essa obra Aqui também tem várias fábricas aqui do lado Tem a... tem a Mizu ali na frente Tem a Calunga Tem a Calunga aqui Que é uma oficina em frente de... de carro também Agora a direita É, essa fábrica zona aqui Aqui a esquerda é a Mizu Pra afecimento Aqui a gente pega um desviozinho pra... Pra entrar de novo aqui Porque ainda tá em... Tá em... Em obra ainda aqui o... Todo esse percurso Aqui a Primavera onde... Onde tinha as gasolinas baratas antigamente Antigamente a galera deixava de abastecer E tapajé pra abastecer aqui na Primavera A gente já vim vera Onde está a calcora em desvindad de caramba Ounde está a calcora na Primavera Onde está a calcora? Onde está na podeca a calcora? Onde está a calcora? A calcora? Má... Onde está? Quatro, onde está? Onde está? Se eu estou indo é pelo lugar certo dele, os carros saindo ali do outro lado As pistas das atacantes estão todas prontas, só um detalhe mesmo aqui Estão terminando esse detalhezinho aqui na lateral para o carro não ter perigo de passar para o outro lado O encostamento não, porque a bicha é duplicada, mas não tem nenhum encostamento Aí a partir desse momento aqui, o carro vai chegar em Fortaleza agora, é rapidinho, né? Que jeito, mas acaba tudo de arrapamento Até aqui vocês podem perceber que o trânsito já está mais livre Não está assim, muito pesado Você abre todinho aí, meu amigo, aí é um bom, viu? Sim Diminuir o acidente, viu? Claro, com certeza Vou pegar outro desvio aqui, piso Vou andar concluindo aqui, né? Agora a gente já veio para o lado direito da pista de quem vai, ó Futuramente aqui vai ser só mão dupla É uma paradinha aqui agora Aqui é a pedreira, não, não? Não, não, não Dá só, tem pedreira na direita da pista Não, não O que é que eu tenho que ir à frente? Claro, com certeza Galera Encerra o vídeo aí, já tá com 10 minutos de vídeo já Pra não Ficar muito cansativo aí Pra vocês É isso aí, ó Se você assistiu até o finalzinho, se inscreva no canal Deixe seu like E até o próximo vídeo, valeu